No meu rancho de saudade, tudo se entristeceu Foi-se embora sertaneja, que nesta terra nasceu Tudo sente a sua falta, você tão imodeceu Os passarinhos não cantam, tão sofrendo que nem eu Depois que ela partiu, deixando a solidão A saudade e a tristeza, mora no meu coração Minha roçada no mato, encostei meu violão A lua sente a falta, da minha triste canção E na noite de lua, não faço mais serenata Não escutou mais cantar Arapongala na mata Parece que já secou As agualadas cascata Em todo lugar que eu vou A sua imagem retrata Morte outra vez pro sertão Pra novamente alegrar O meu triste coração Vive sempre a solução No meu rancho de saudade Tristeza veio morar Morte outra vez sertaneja Eu vivo a te esperar Tchau 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 Tchau